Para nós, do presidente do Brasil, eleição é o momento de apresentar saídas da crise. Por quê? Porque a eleição, gente, para alguns, é o momento de debate dos seus partidos. Para nós, é o momento de debate da vida do povo. O próximo presidente do Brasil, e eu espero que seja a próxima, e espero que seja eu, precisa ser o presidente do Brasil. Que importante os temas relacionados ao nosso povo. Existe como o Brasil superar essa crise sem nós pensarmos no projeto nacional de desenvolvimento, isso que a gente chama de projeto nacional de desenvolvimento, que é a ideia do Brasil ser livre para construir o seu caminho. Por isso que nós vamos no nosso manifesto a liberdade do Brasil. Existe como pensar num Brasil que garanta, que já é emprego para o seu povo. Se nós mandarmos no nosso destino, nós que estamos aqui, nosso país mandado no nosso destino, não existe.